O que é isso, Deus? Tchau, tchau. Eu não entendi. Não entendi. O que você não tem? Isso! Olha! Ei, o que eu estou fazendo? O que você quer? Eu estou fazendo isso. É o que está com a barra? É tudo bem. É de acordo com a barra? É tudo bem! É tudo bem. É tudo bem. É o que você quer? É tudo bem. 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 Cabeça isso. Tem um pouco bom então. Pegue um pouco para a barra. Meسa que está chegando. Você está chegando a barra? Você está chegando. Você está chegando. Mas não há algum tempo. Você está chegando. E tem um pouco de estímulo. Não há uma vez. Eu não tenho um pouco. O que você está? O que você está? Para você está, eu estou. Agora eu estou. O que é isso? Vamos lá, irmãos! Caramba, muito bom! Você não está aqui! Vamos lá, senhoras! Você está aqui? Você está aqui, senhoras? Vamos lá, senhoras! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Filos são um salão? Senhoras participa? Ser 27,2, vinha 18 ہے! Ah Iもし é o doi! O Draco! Claro que o nome é! É o alltså eu doi chefe, dairy! Você fez isso? Você fez isso? Foi feliz que você fez isso? E aí você não é isso, é o... É o Draco, é! É, piaça! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tudo bem, tudo bem! Vamos lá, tudo bem! Vamos lá! Sim, vamos lá! É o melhor a gente! Vai fazer a máquina. Agora vamos lá, tudo bem! Não vailon que ele, mais não é isso. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! E aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E vocês vão ver que os três play. Vocês vão ver que vocês vão ver. Sim, sim, sim. Vamos lá. 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 Vem em meu coração Meu filósofo me Vem ina me Vem lá Ve lá Vem lá Ao se nos me O que não é Não é meu aqui E não tenho soilos Vem Vem Para eu E para você Me diz Amade Vem O que não quer a minha cara sua Comprei em um barato O seu tempo, meu amor Eu quero mais para você Para me derrubar Se você manter em calma E me derrubar me perguntas Se você tem que me perguntas Se você não me perguntas Se eu não sei não, mas eu não vou Eu vou levar Se você não me derrubar A CIDADE NO BRASIL Porque não vai chơi speecha para uma coisa mais apenas quando se desistir, não vai ter me instinto Não, 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 não... Condeu o pão, não, 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 não... Não, 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 não... Não, 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 não... Se agapou, bom, 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 que não é um aqui, já tô aqui, não existe o marido por você. Pai, olhando para mais, não é um comigo, que não existe o marido por você. Fui, vai para você! Bom, 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 bom. Mas não posso ir para ação Vens Teresa do dia Vamos ao mesmo tempo Mas não estamos a minha vida E vamos a me dar tempo Vens a minha vida Mas eu amo O que ainda pôs Pra que não é aqui É o que não é Um tempo para a vida Para você Vem dizer Vamos ao mesmo tempo Vem dizer Me Vemiten Você é o que você E é mesmo É isso Eu posso te ouvir me agar e azul Olá! Olá! Hoje você está aqui no jogo. Você escolheu quem é o Drakos. Você? Você está aqui e me olhando e me olhando. Você está aqui e me olhando. Então... Quem é o Drakos? Quem é o Drakos? Alfa! O Agamemnon Tsondas. V. O Giorgos Zrakos. G. O Dêmos. O Dêmos. Ou Dêlta. Alfa! 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 Vocês não estão fazendo as tênias, as suas afeições e as suas afeições. Míla! Míla! Não me veja com esse problema! Você é o suínergoso. Eu sei muito bem. A verdade. O que você fez? O que você fez aqui? 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 Sou um homem. Eu estou, show você um homem! A todos vocês estão, ali! Você que é um homem! Você é o tígros! Você é um homem e para o tígros! Não é um homem que ficou? Você tem um homem e um homem. Você tem um homem! Você tem um homem! Ele tem um homem!